Presidente, encaminhei à mesa o requerimento que quero fazer a questão de ler, nos seguintes termos. Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja formulado voto de aplauso e louvor ao jornal A Crítica, de Manaus, encaminhada à manifestação ao diretor do Estado-Veículo, baluarte da comunicação no norte do país. E eu quero ler a justificação até para dizer por que um senador de Roraima pede esse voto ao jornal A Crítica. Esse voto, agora requerido, tem uma justificativa pelo transcurso dos 63 anos de criação do jornal A Crítica, na cidade de Manaus, Amazonas, cuja penetração e influência vão muito além das fronteiras do norte do Brasil. E convém registrar, Sr. Presidente, que o jornal A Crítica já teve um caderno exclusivo destinado ao meu Estado de Roraima, o que justifica a grande receptividade e importância do jornal no meu Estado. O jornal merece destaque pela valiosa contribuição que dá à sociedade do Amazonas e dos demais Estados do Norte, com informações de vanguarda para toda a população. É o requerimento, portanto, que encaminhei à mesa e que peço que sejam adotadas para